Sinto ciúmes Sinto ciúmes de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Não vou deixar você com outro alguém Se acontecer eu fico louca Eu tenho tanto amor pra dar também Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem É o Forrozão Babysum Com a participação de Natinho da Ginga Sinto ciúmes de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Não vou deixar você com outro alguém Se acontecer eu fico louca Eu tenho tanto amor pra dar também Meu bem, meu bem, meu bem 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 Pensa no cabra desmatelado que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré Pensa no cabra namorado e se quiser ser meu avô, venha do jeito que vier Pensa no cabra desmatelado que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré Pensa no cabra namorado e se quiser ser meu avô, venha do jeito que vier Pensa no cabra apaixonado que ama a vida do gado, que gosta do funaré Pensa no cabra desmatelado que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré Pensa no cabra namorado que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré Toruzanga de valente, cachorro que manda a gente, me abraço com o jacaré Mão na cabeça da lecraça, apreço na metra, palha, sou do jeito que quiser Pensa num cabra desmatelado que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré Pensa num cabra namorador e se quiser ser meu amor, venha do jeito que me é Pensa num cabra desmatelado que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré Pensa num cabra namorador e se quiser ser meu amor, venha do jeito que me é Pensa num cabra apaixonado que ama a vida, do gado que gosta do funaré Pensa num cabra desmatelado que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré Pensa num cabra namorador e se quiser ser meu amor, venha do jeito que me é Pensa num cabra namorador e se quiser ser meu amor, venha do jeito que me é Mão na cabeça da lacra, só peço na meta, pareço do jeito que quiser Pensa no cabra, desmantelado, que gosta de vaquejada, de forró, de camarão Pensa no cabra, namorado, e se quiser ser meu amor, venha do jeito que vier Pensa no cabra, desmantelado, que gosta de vaquejada, de forró, de camarão Pensa no cabra, namorado, e se quiser ser meu amor, venha do jeito que vier Pensa no cabra, apaixonado, que uma vida do gado, que gosta do funaré Pensa que o mundo tá girando, que o forró de cirana, o chão da mulher Pega, toro, zanga, divalente, cachorro, que morde a gente, me abraça com o jacaré Mordo na cabeça da lacra, só peço na meta, pareço do jeito que quiser Pensa no cabra, não se quiser ser meu amor, venha do jeito que vier Hoje eu vou sair, não tenho hora pra chegar Não fique triste, não se aborreça, logo, logo eu vou voltar Põe-se bonita pra chamar minha atenção Prepare a cama, pra esta noite lhe entregar meu coração Você disse que não ia mais sair, me deixando até agora esperar Estou curtinha esperando seu amor, estou louca desejando te amar Estou carente, estou tão carente de você Vem, meu corpo sente, tanta falta do teu prazer Vem, meu corpo sente, tanta falta do teu prazer Hoje eu vou sair, não tenho hora pra chegar Não fique triste, não se aborreça, logo, logo eu vou voltar Põe-se bonita pra chamar minha atenção Prepare a cama, prepare a cama, pra esta noite lhe entregar meu coração Você disse que não ia mais sair Você disse que não ia mais sair, me deixando até agora esperar Estou curtinha esperando seu amor, estou louca desejando te amar Ah, estou carente, tô tão carente de você Vem, meu corpo sente, tanta falta do teu prazer Ah, estou carente, tô tão carente de você Vem, meu corpo sente, tanta falta do teu prazer Vem, meu corpo sente, tanta falta do teu prazer Ah, estou carente, tô tão carente de você Ah, estou carente, cada laatste Vou aboiando um montado no meu cavalo Quebrando galhos nas chapadas do sertão Cortando estradas no verão, sigo em frente Feliz da vida com o amor do coração Vou aboiando um montado no meu cavalo Quebrando galhos nas chapadas do sertão Cortando estradas no verão, sigo em frente Feliz da vida com o amor do coração Levo comigo minha cela, meu jibão Meu chapéu e uma corda pra laçar a voz do patrão Aonde tem vaquejada, eu confesso Chamado rei do laço, homem forte e campeão Cachaça e mulher bonita é a minha perdição Onde tem forró e gado, vaqueiro não falta não Cachaça e mulher bonita é a minha perdição Onde tem forró e gado, vaqueiro não falta não Vou soberando, vou soberando Só oberando, essa é minha tradição Vou soberando, vou soberando Só oberando na pisada do sertão Vou soberando, vou soberando Só oberando, essa é minha tradição Vou soberando, vou soberando Só oberando na pisada do sertão É a banda Café 4, o sabor do sucesso E eu vou soberando Vou aboiando, montado no meu cavalo Quebrando lugares nas chapadas do sertão Cortando estrada, vou perando, sigo em frente Feliz da vida com amor no coração Levo comigo minha sela, meu gibigo, meu sopepéu E o mato pra laçava e o patrão Onde tem vaquejada, profundo rei do laço, homem forte e campeão Cachaça e mulher bonita é a minha perdição Onde tem forró e gado, vaqueiro não falta não Vou soberando, vou soberando Só oberando, essa é minha tradição Vou soberando, vou soberando Só oberando na pisada do sertão Vou soberando, vou soberando Só oberando, essa é minha tradição Vou soberando... Vem, não vá Fique mais um pouco Precisamos, precisamos, não vença Meu bem, não podes ir embora Pois o meu coração chora Se pensar em me deixar Vem, não vá Fique mais um pouco Precisamos, não vença Meu bem, não podes ir embora Pois o meu coração chora Se pensar em me deixar Se pensar em me deixar Vem, por favor, meu grande amor Fica comigo, iê, iê Vem, fica comigo, iê, iê Faça de mim o seu amor bandido Vem, vem ficar comigo, iê, iê Vem, vem ficar comigo, iê, iê Fazer de mim o seu amor bandido É a banda Forró Maior Com a participação de Natinho da Ginga Vem, não vá Fique mais um pouco Vem, não vá Fique mais um pouco Precisamos, não vença Meu bem, não podes ir embora Pois o meu coração chora Se pensar em me deixar Vem, não vá Fique mais um pouco 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 Vem ficar comigo, iê, iê Faça de mim o seu amor bandido Essa é pra chamegar Vem, não vá Fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem, não podes ir embora Pois o meu coração chora Se pensar em me deixar Baby, não faça isso comigo Não mereço esse castigo Eu te amo até demais Vem por favor, meu grande amor Fica comigo, iê, iê Vem, fica comigo, iê, iê Faça de mim o seu amor bandido Vem, vem ficar comigo, iê, iê Vem, vem ficar comigo, iê, iê Faça de mim o seu amor bandido Vem, vem ficar comigo, iê, iê Vem, vem ficar comigo, iê, iê Faça de mim o seu amor bandido Vem, vem, vem ficar comigo, iê, iê Pare com essa sua indiferença Eu te imploro Eu te imploro Um castelo numa ilha Eu vou te levar E nós dois a sonhar E depois só amar E nós dois a sonhar E depois só amar Grupo Jô Terribez Grupo Jô Terribez Com a participação de Matinho da Ginga Já que eu sei de falar pra você Que eu te adoro Pare com essa sua indiferença Eu te imploro Até porque não provo do seu gosto E dos carinhos seus Estou morrendo louco de saudade Não me diga Não me diga a Deus Tem um paraíso feito pra nós dois Vem comigo agora, nada pra depois Um castelo numa ilha E eu vou te levar E nós dois a sonhar E depois só amar Tem um paraíso feito pra nós dois Tem um paraíso feito pra nós dois Vem comigo agora, nada pra depois Um castelo numa ilha E eu vou te levar E nós dois a sonhar E depois só amar E nós dois a sonhar E depois só amar E nós dois a sonhar E depois só amar E nós dois a sonhar E depois só amar Pra onde vai? Pra onde vai? Pra onde vai? Pra onde vai? Faz isso, meu amor É isso ou não? Tô indo ao concurso Me matricular Tu vai fazer o pessoal 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 Bem safado Você bem sabe que eu amo só você Oh mulherzinha Tô indo ao concurso Tô indo ao concurso Tô indo ao concurso Pra onde vai com isso Pra onde vai? Pra onde vai? Pra onde vai? Pra onde vai? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Safaneiro Safaneiro, puxa o fone no seu floreado Porrozão, babyson, quinto e arrojado Safaneiro, puxa o fone no seu floreado Porrozão, babyson, quinto e arrojado O cavaleiro pegada Me chama pra dançar Porrozão tá esquentando Ninguém quer parar O suor vai escorrendo Do gogó até o pé O porrozão, babyson É o que todo mundo quer O suor vai escorrendo Do gogó até o pé O porrozão, babyson É o que todo mundo quer E a galera grita É de fioja E a babyson magica Ninguém quer parar E a galera grita É de fioja E a babyson magica Ninguém quer parar E a galera grita É de fioja Ela diz que não me quer Que não me ama Não tem jeito de querer Que não se engana de mim Não quer nem saber Meu amor, o que que eu faço Pra ficar junto a você Faz tempo que eu lhe pergunto Que você não quer me dizer Te dou carinho Muito amor tenho pra dar Quando ela tá zangada Não adianta conversar Ela dorme lá no quarto Eu me dando no sofá Ela dorme lá no quarto Eu me dando no sofá Ela diz que não me quer Quem não me ama Não tem jeito de querer Quem não se engana de mim Não quer nem saber Meu amor, o que que eu faço Pra ficar junto a você Faz tempo que eu lhe pergunto E você não quer me dizer Faz tempo que eu lhe pergunto E você não quer me dizer Ela diz que não me quer Que não me ama Não tem jeito de querer E não se engana de mim Não quer nem saber Meu amor, o que que eu faço Pra ficar junto a você Faz tempo que eu lhe pergunto E você não quer me dizer Faz tempo que eu lhe pergunto E você não quer me dizer Ela é valente Eu não tenho jeito a dar Eu gosto dela assim mesmo Não adianta conversar Quando eu chego tarde em casa Eu já sei o que que dá Ela dorme lá no quarto Eu me lasco no sofá Ela dorme lá no quarto Eu me dando no sofá 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 Bato acelerado quando ver você A minha cabeça fica mil por hora O corpo arrepiado de tanto querer Tic tac com todo meu coração Bato acelerado quando ver você A minha cabeça fica mil por hora O corpo arrepiado de tanto querer Ai que corpinho lindo, assediado pela tentação Tem feitiços nos olhos, uma fogueira no seu coração Ai que corpinho lindo, assediado pela tentação Tem feitiços nos olhos, uma fogueira no seu coração Chama do prazer, o fogo da paixão, vem incendiar meu coração Chama do prazer, o fogo da paixão, vem incendiar meu coração Chama do prazer, o fogo da paixão, vem incendiar meu coração Tic-tac concordou meu coração, bata acelerado quando vê você A minha cabeça fica mil por hora, meu corpo arrepiado de tanto querer Tic-tac concordou meu coração, bata acelerado quando vê você A minha cabeça fica mil por hora, meu corpo arrepiado de tanto querer Ai, que corpinho lindo, assediado pela tentação Tem feitiços nos olhos, uma fogueira no seu coração Ai, que corpinho lindo, assediado pela tentação Tem feitiços nos olhos, uma fogueira no seu coração Chama do prazer, o corpo da paixão vem incendiar meu coração Chama do prazer, o corpo da paixão vem incendiar meu coração Chama do prazer, o corpo da paixão vem incendiar meu coração Chama do prazer, o corpo da paixão vem incendiar meu coração Chama do prazer, o corpo da paixão vem incendiar meu coração Em Fortaleza eu andava numa boa Encontrei uma viúva e escrevi uva boa Na mesma noite começamos namorar Era um amor arrochado desse da tampa voar Era um amor arrochado desse da tampa voar É a banda Café Goado, um sabor de sucesso Um belo dia ela me convidou Para ir à sua casa pra gente fazer amor Chegando lá quando a gente se deitou Eu ouvi uma voz, o defunto assim falou Eu ouvi uma voz, o defunto assim falou Boa, lá, não se meta bem Essa mulher tem dono E eu já morri, mas ela ainda é minha Se eu atrevido, essa mulher já foi minha Hoje ela está sozinha, mas eu não vou aceitar Que outro homem prove da mesma comida E eu só provei em vida, porque eu vou perdoar E na cozinha caiu prato e camburão Levei a calça na mão, nunca mais eu vou feilar Levei a calça na mão, nunca mais eu vou feilar Se eu atrevido, essa mulher já foi minha Hoje ela está sozinha, mas eu não vou aceitar Que outro homem prove da mesma comida E eu só provei em vida, porque eu vou perdoar E na cozinha caiu prato e camburão Levei a calça na mão, nunca mais eu vou feilar Ah, oi Menina linda, não sei viver Sem o teu amor, longe de você Naquele dia que você se foi E o nosso amor, vivo pra depois Meu bem, meu bem, não sei viver Sem o teu amor, longe de você Meu bem, meu bem, não sei viver Sem o teu amor, longe de você É a mão da forró maior, a emoção do forró Menina linda, não sei viver Sem o teu amor, longe de você Naquele dia que você se foi E o nosso amor, vivo pra depois Meu bem, meu bem, não sei viver Sem o teu amor, longe de você Meu bem, meu bem, não sei viver Sem o teu amor, longe de você Todo mundo agarradinho com a sua mexinha Menina linda, não sei viver Sem o teu amor, longe de você Naquele dia que você se foi E o nosso amor, vivo pra depois Meu bem, meu bem, não sei viver Sem o teu amor, longe de você Meu bem, meu bem, não sei viver Sem o teu amor, longe de você Meu bem, meu bem, não sei viver Sem o teu amor, longe de você Meu bem, meu bem, não sei viver Sem o teu amor, longe de você Meu bem, meu bem, meu bem, não sei viver Sem o teu amor, longe de você Atenção, irmãos cornos, essa vai para vocês Na rua onde ele mora Chamam ele de boi De boi, de boi, de boi Porque sua mulher pra cama com outro foi Agora ele chora porque o seu chique dói Na rua onde ele mora chamam ele de boi De boi, de boi, de boi De boi, de boi Porque sua mulher pra cama com outro foi Agora ele chora porque o seu chique dói Sua mulher é o seu chique dói Mas ele fala que quem ama Perdoa 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 E quem vai dar o seu chique dói E quem vai dar o seu chique dói Sua mulher é cantada por todo mundo A coitadinha não sabe dizer ou não Mas ele fala que quem ama perdoa Aqui na cama ela é boa e que vai dar o seu perdão Mas ele fala que quem ama perdoa Mas ele fala que quem ama perdoa Aqui na cama ela é boa e que vai dar o seu perdão É o Grupo Show Terríveis Fazendo uma homenagem a vocês irmãos tornos Na rua onde ele mora chamam ele de boi De boi, de boi, de boi Porque sua mulher pra cama com outro foi Agora ele chora porque o seu chique dói Na rua onde ele mora chamam ele de boi De boi, de boi, de boi Porque sua mulher pra cama com outro foi Agora ele chora porque o seu chique dói Na rua onde ele mora chamam ele de boi Te boi, de boi Porque sua mulher pra cama com outro foi Agora ele chora porque seu chico dói Na rua onde ele mora chamam ele de boi De boi, de boi Porque sua mulher pra cama com outro foi Quando você se cansar de sofrer e chorar Me preocupe Quando a saudade vier lhe perir machucar Me preocupe Quando você se sentir sem amiga sozinha Me preocupe Quando aquele que me prometeu muito amor me faltar Me preocupe Me preocupe Sempre que você me precisar Vou estar sempre à letreira Não importa a hora que for Me preocupe Meu inácio nunca mudou Meu coração você não deixou Mas me procure se for por amor Quando você se cansar de sofrer e chorar Me preocupe Quando a saudade vier lhe perir machucar Me preocupe Quando você se sentir sem amiga sozinha Me preocupe Quando aquele que me prometeu muito amor me faltar Me preocupe Me preocupe Sempre que você me precisar Vou estar sempre à letreira Não importa a hora que for Me preocupe Me preocupe Meu inácio nunca mudou Meu coração você não deixou Me preocupe Mas me preocupe Se for por amor Me preocupe Sempre que você me precisar Vou estar sempre à letreira Não importa a hora que for Me preocupe Meu inácio nunca mudou Meu coração você não deixou Mas me preocupe Se for por amor Me preocupe Sempre que você me precisar Vou estar sempre à letreira Não importa a hora que for Meu inácio nunca mudou Meu coração você não deixou Mas me preocupe Se for por amor Já não suporto mais Fica distante de você O que dói demais O que dói demais No meu coração A solidão Eu fico o tempo inteiro Só pensando em você Por onde andarás? Por onde andarás? Meu maior amor Minha paixão É grande demais É grande demais É cruel esse meu sofrimento Distante daquela que eu amo Preciso e mais quero Por isso é que eu grito Seu nome bem alto E te chamo Me retorne por favor É grande demais Mas é cruel esse meu sofrimento Mas é cruel esse meu sofrimento Distante daquela que eu amo Preciso e mais quero Por isso é que eu grito Seu nome bem alto E te chamo Me retorne por favor É a banda Forró melhor Já não suporto mais Ficar distante de você O que dói demais O que dói demais No meu coração A solidão Eu fico o tempo inteiro Só pensando em você Por onde andarás? Por onde andarás? O meu maior amor Minha paixão É grande demais É cruel esse meu sofrimento Distante daquela que eu amo Preciso e mais quero Por isso é que eu grito Seu nome bem alto E te chamo Me retorne por favor É grande demais É cruel esse meu sofrimento Distante daquela que eu amo Preciso e mais quero Por isso é que eu grito Seu nome bem alto E te chamo Me retorne por favor É grande demais É cruel esse meu sofrimento Distante daquela que eu amo Preciso e mais quero Por isso é que eu grito Seu nome bem alto Te chamo Me retorne por favor É grande demais É cruel esse meu sofrimento Pra você que gosta de forró Essa onda pega Pega É forró com folim É prega Essa onda pega Esprega 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 Pra você que gosta de forró Essa onda pega Essa onda pega Pega É forró com folim É prega Essa onda pega Esprega Todo corpo tem que retencher Passo a passo Só eu e você Juntar Juntar Meu suor com seu E seu relabucho Junto ao meu Todo corpo tem que remexer Todo corpo tem que remexer Passo a passo Só eu e você Juntar Juntar Meu suor com seu E seu relabucho Junto ao meu E é É pra você que gosta de forró Essa onda pega Pega É forró com folim É prega Essa onda pega Esprega É a banda exportação A banda que toca o seu coração Pra você que gosta de forró Essa onda pega Pega É forró com folim É prega Essa onda pega Esprega Todo corpo tem que remexer Passo a passo Só eu e você Juntar Meu suor com seu E seu relabucho Junto ao meu E é Todo corpo tem que remexer Passo a passo Só eu e você Juntar Meu suor com seu E seu relabucho Junto ao meu E é É pra você que gosta de forró Essa onda pega Pega É forró com folim É prega Essa onda pega Esprega Pra você que gosta de forró Essa onda pega 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 É forró com folim É prega Essa onda pega Esprega É para você que gosta de forró 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 Eu quero essa mulher Tudo que você quiser Chife pra mim não existe Eu insisto, não desisto do amor dessa mulher Pode me chamar de corno Tudo que você quiser Chife pra mim não existe Eu insisto, não desisto do amor dessa mulher Sociedade, isso é muito natural Pro casal ficar legal, hoje tem que ser assim Porém eu digo que a melhor coisa do mundo É saber que ela ama outro homem igual a mim De uma coisa você pode ter certeza Quando vocês são liberais não existe tempo ruim Eu quero essa mulher Do jeito que ela é boda Até me bota a chifra que eu não largo do seu pé Eu quero essa mulher Do jeito que ela é boda Até me bota a chifra que eu não largo do seu pé Isso é um forró Arroz doce Eu quero essa mulher Do jeito que ela é boda Até me bota a chifra que eu não largo do seu pé Eu quero essa mulher Do jeito que ela é boda Até me bota a chifra que eu não largo do seu pé Pode me chamar de corno Tudo que você quiser Chifra, pra mim não existe Eu insisto, não desisto do amor dessa mulher Pode me chamar de corno Tudo que você quiser Chifra, pra mim não existe Eu insisto, não desisto do amor dessa mulher Sociedade, isso é muito natural Pro casal ficar legal, hoje tem que ser assim Porém eu digo que a melhor coisa do mundo É saber que ela ama outro homem igual a mim De uma coisa você pode ter certeza Quando os três são liberais Não existe o tempo ruim Eu quero essa mulher Do jeito que ela é boda Até me bota a chifra que eu não largo do seu pé Eu quero essa mulher Do jeito que ela é boda Até me bota a chifra que eu não largo do seu pé Eu quero essa mulher Do jeito que ela é boda Até me bota a chifra que eu não largo do seu pé Eu quero essa mulher, do jeito que ela é Quando eu vou eu encontrar você, há muito tempo que penso em te ver Eu já não queria acreditar, que você pra mim fosse voltar Você voltou, pra me amar, você voltou, pra ficar Eu já não queria acreditar, que você pra mim fosse voltar Só com amor, eu encontrar você, há muito tempo que penso em te ver Eu já não queria acreditar, que você pra mim fosse voltar Você voltou, pra me amar, você voltou, pra ficar Eu já não queria acreditar, que você pra mim fosse voltar Foi bom amor, eu encontrar você, há muito tempo que penso em te ver Eu já não queria acreditar, que você pra mim fosse voltar Você voltou, pra me amar, você voltou, pra ficar Eu já não queria acreditar, que você pra mim fosse voltar Você voltou, pra ficar Eu já não queria acreditar, que você pra mim fosse voltar Você voltou, pra ficar Você voltou, pra ficar Eu já não queria acreditar, que você pra mim fosse voltar Você voltou, pra me amar, você voltou, pra ficar Eu já não queria acreditar, que você pra mim fosse voltar